Fala, pessoal! Beleza? Todo mundo aqui é o Paulo, galera. E, bom, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês três aplicativos que estão pagando no cadastro, que você pode baixar aí agora mesmo, que você vai receber o dinheiro só por se cadastrar, sem precisar fazer mais nada, e você consegue retirar o dinheiro nesses aplicativos com transferências ou pelo Pix mesmo, bem rápido, ou você pode gastar mesmo no aplicativo. Então, rapaziada, eu só quero deixar um aviso aqui pra vocês no início do vídeo, porque eu não postei vídeo ontem, ontem foi sexta-feira, hoje é sábado, dia que eu tô gravando esse vídeo, então esse vídeo só vai sair domingo, mas sexta-feira não teve... não, hoje, então, sábado, não teve vídeo, por causa que eu tava muito doente, tá? Eu tava doente desde sexta-feira, mas sexta-feira saiu vídeo, porque eu gravo o vídeo um dia antes, então eu gravei quinta e fiquei ruim sexta, e ontem também eu tava ruim, não consegui gravar. Peço perdão pra vocês, eu tenho um canal há mais de um ano, e eu nunca tinha deixado de gravar vídeo por causa disso, mas eu tava muito doente, é impossível eu conseguir gravar o vídeo. Então, rapaziada, peço perdão pra vocês, e lembrando, se você é novo aqui no canal, aqui no canal tá tendo vídeo todos os dias, tá bom, rapaziada? Então eu já convido vocês pra deixar o like e se inscrever, e rapaziada, eu não fiz também os ganhadores de sorteios, porque eu não consegui nem mexer no computador, eu só fiquei deitado, passando mal, então não deu pra nem fazer os ganhadores, mas eu vou fazer isso aqui ao decorrer de hoje mesmo, ou de amanhã, eu já trago aqui pra vocês os ganhadores dos vídeos que eu fiquei fora. Então é isso, rapaziada, fiquem com o vídeo. Então, galera, agora aqui não tem muito segredo, tá bom? Os três aplicativos pra você ganhar no cadastro aqui, tá bom? Eu já peço desculpa aí pra vocês, se minha voz estiver meio ruim, meio... meio pra baixo, é por causa que eu ainda tô um pouco doente, então eu tô recuperando aí, mas a gente vai continuar aqui com os vídeos normalmente. Então, rapaziada, é o seguinte, esses três aplicativos que eu vou trazer aqui pra vocês, todos eles estão disponíveis na Google Play pra você baixar normalmente, tá bom? Então já vamos começar sem muita enrolação aqui no vídeo. O primeiro deles aqui, deixa eu já pegar aqui pra vocês... Ai! Já pegar aqui pra vocês, cadê? Aqui, ó. O primeiro deles, rapaziada, vai ser o Banco Digital AMI, tá bom? O Banco Digital AMI, se você não conhece, ele paga 10 reais no cadastro. Ele é bem fácil de se cadastrar, até tem muitas empresas que pedem você pagar usando o AMI, que você ganha 10 reais quando você cria, entrando com o código de convite de alguém. Então, ele é uma das opções muito fáceis, lembrando que como ele é um banco digital, ele vai precisar de você ser maior de idade pra você criar a conta nele. Então vai ter esse pequeno, vamos dizer, pequeno problema aí, mas é o mínimo é necessário, né? Então se você tiver mais 18 anos aí, quando você cria a sua conta no AMI Digital, você já ganha esses 10 reais só por se cadastrar. Criou a conta nele e tudo mais, você já ganha uns 10 reais, e pode continuar convidando pessoas e ganhando mais 10 reais a cada convite. Então, rapaziada, o primeiro aplicativo é o AMI. O vídeo eu não vou enrolar muito, não vou falar só o básico de cada, o que precisa pra fazer pra você ganhar o dinheiro do cadastro e como faz pra receber esse dinheiro. Então, o segundo aqui, rapaziada, é o Bits. Calma aí, deixa eu trazer ele aqui pra vocês. Cadê ele aqui, ó? É o Bits. O Bits, ele paga 20 reais no cadastro. Então ele já é bem melhor que o AMI, tá bom? Caso você estiver querendo apenas... Obviamente, se você criar nos dois, é 30 reais a mais. Mas se você criar só no Bits, aí já é 20 reais a mais. Se você quiser criar só em um mesmo, o Bits aí é uma melhor das opções, porque ele já tá aí há bastante tempo e ele paga esses 20 reais por cadastro. Então, se você criar sua conta nele hoje mesmo, essas dicas que eu tô passando aqui é válidas até o dia de hoje, que eu não sei se acabou a promoção. Então, até hoje, a promoção tá funcionando tranquilo, tá bom? Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, talvez já possa ter acabado. Mas até hoje, esses aplicativos que eu trouxe estão funcionando, as promoções de convite que eu vou trazer aqui pra vocês, que é a promoção do Banco Bits de convidar e ganhar os seus 20 reais. Então, o Banco Bits aqui, 20 reais no cadastro, como ele é um banco digital também, vai ser o mesmo esquema lá do Banco AMI Digital, que vai ser necessário você ser maior de idade ou se você tiver autorização dos pais, aí sempre os documentos dos seus pais, vai criar uma conta aqui sendo menor de idade. Então, não tem muito segredo, então, pra criar a conta aqui no AMI é bem simples também. Você vai apenas criar do jeito normal aí, caso você for maior de idade. Caso menor de idade, você pede algumas coisas aí pros seus pais e cria normalmente sem problema nenhum. Agora, rapaziada, aqui é o Banco IT, tá bom? É o Banco IT, tá bom? É o Banco IT, Itaú, onde você consegue 10 reais por criar a sua conta, tá bom? O melhor do Banco Itaú, diferente dos outros aqui, é que é o seguinte, quando você cria a conta nele, normalmente os outros pedem, não necessariamente esses, mas falando de outros bancos, eles pedem pra você cumprir algumas missões, ou cumprir pagamentos, fazer algum tipo de coisa, e você recebe só depois, tá bom? Lembrando que pra você receber esse dinheiro, rapaziada, não é só você abrir a conta, não é só você criar a conta no banco. Você vai ter que criar, obviamente, usando o código de indicação de convite de outra pessoa. Então, não é só criar a conta, normalmente, só ir lá e criar a conta, e quando você abrir a conta pela primeira vez, vai aparecer o saldo na nossa conta. Você vai ter que criar a conta usando um código de convite de alguém. Então, esses três bancos aqui é o mesmo esquema. Abriu com o código de convite de alguém, o Banco AMI e o Banco IT, você recebe 10 reais, e o Bits, você recebe 20 reais. E é o mesmo esquema de convite. Convidou no Itaú, 10 reais, convidou no Bits, que no Bits, pra mim, é um dos melhores de todos, tá? Porque o Bits, ele tem muito pouco conhecido, né? Ele só é realmente baixado, só paga esses 20 reais dele, que compensa mesmo. Você cria a conta aqui nele rapidinho, e já recebe os 20 reais, compensa demais. Agora, em questão de banco, ele não é tão, na minha opinião, ele não é tão bom assim. Então, se for fazer, rapaziada, o Bits aqui, desses três, tá funcionando tranquilo, por causa que, além dele ser, além dele pagar mais, né? E além dele pagar 20 reais por convite, ele é pouco conhecido, ele é o menos conhecido daqui, e é o que mais paga. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo, tá bom, né? Lembrando, que aqui no canal tá tendo vídeo todos os dias. Então é isso, rapaziada, deixa o like, se inscreve, e é isso, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho